Agora a pergunta é o seguinte, o homossexual vai ser discriminado no seu governo? E o que o senhor pensa do tema? Perfeito, a pergunta é clara e vamos responder da mesma maneira que temos feito. Vira para o senhor, bem devagar. O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se se generalizasse, representaria a extinção da espécie. Dois homossexuais... Isso o senhor fala com base em estudos, o senhor... Meu Deus, dois homossexuais têm espalhados óleos, não têm óvulos, é impossível ver reprodução. Por favor. Isso é custo primário, não é ginásio, é universidade. Por favor. Por favor. É óbvio, né, doutor? Não, mas ele está perguntando. Não, tudo bem, tudo bem, eu meio que invoquei na pergunta. O senhor é que fez a pergunta, não fui eu. Não, mas tudo bem. Por favor.